E o seu coração não mede pra mim, e a certeza vai gostar Que mulher, sua mulher, sua mulher Que mulher, sua mulher, sua mulher É isso aí, Marinha, quando bater a saudade vai aqui pra cima, sai lá no céu Escrevinha que eu nem as vezes gostei pra você Hoje, é minha marida, a minha casinha Mesmo que de longe, tão pequenininha, ela brilha Mas toda vez que te ver A minha opinião é maravilhoso Marinha aí, DJ, Marinha, meu Deus, a estrelinha, quem sabe eu pra filme junto E a chave, sua mãe, 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 sua mãe Se inscreva no canal.